Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta aí com a nossa série bem bacana, Construz Simulator, vamos dar continuidade? Olha lá, trabalho, campanha, final e tá aqui ó, as duas últimas. E agora a gente vai tá fazendo aqui o navio pirata, vamos nessa? Aceitar contrato, partiu. Já era. É lá no mesmo local, tá? Aqui ó, vamos lá conversar. Não sei se vai ser tiazinha ou tiozinho, né? Vamos nessa. Infelizmente tá de noite, mas não podemos esperar, né? Temos que trabalhar. É o tiozinho, fala aí tio, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Rapaz, eu acho que vai dar tempo esse negócio aqui, hein? Vamos lá, ó, escavar o poço. É isso mesmo? É. Rapaz, escavar aqui ó. Vamos lá pegar o nosso maquinário então, partiu. Ó, chegamos. O caminhão tá do lado ali pra gente jogar a sujeira ali nele, né? Pra... Não sei se a gente vai precisar usar ali do lado ali, né? Vamos nessa aí, vamos ver. Se vai ser rápido ou vai ser raso aqui, ó. É raso, tá? O buraco é raso aqui, ó. Então, aquele esqueminha. Fazer o primeiro caminhão com vocês, bonitinho aqui. E o primeiro caminhão acho que já vai dar... Não vai dar metade. Eu pensei que ia dar metade já. 50%. Será que vai dar 50%? 24. Vai dar 50%, quer ver? 32. Mais uma pasada a gente vende esse caminhão. É, pra quase 40%. Será que vai cair terra fora? Não. A gente faz esse esquema aqui, ó. Entra aqui e vende. Lá e... Entra ali e dá uma ré no trator. Só dá uma alinhada nele aqui, ó. É, mas... Quatro pasadas aqui já eram. Ó, já estamos no finalzinho junto. Ó, noventa e três. E mais uma pasadinha ali já... Já dá, né? Vamos ver aqui, ó. 100. Beleza. Limpar a área, ó. Tem que tirar o caminhão dali. Tirar esse trator daqui. E aí, caiu no buraco. Vamos tirar esse caminhão daqui, ó. Eu acho que vai ter cavado o lado ali, será? Não vai, vai. Não, ali é onde que vai colocar os equipamentos. Vamos deixar esse caminhão do lado aqui. Vamos lá na loja. Comprar o equipamento. Depois eu tiro aquele trator dali também, né? Então, é só chegar aqui, ó. Loja. Entrar. Dois deste. Dois deste. Seis deste. Dois deste. Um. Um. Mandar entregar no local. Será que a gente vai poder colocar a grua lá? Eu não vi se tem lugar pra grua aqui, cara. Deixa eu tirar esse trator daqui. Eu vou ver se tem lugar pra... Ah, tem lugar pra grua ali, ó. Legal. Vamos colocar a grua aqui, já, ó. Aí, beleza. Eu vou tirar esses... Esses... Esses maquinários daqui. Aquele esquema, galera, ó. Pegar... Pegar tudo que... É dois... Dois vermelhos, ó. Vamos pegar aqui dois vermelhos. E levar pra lá, ó. É só fazer a transposição aqui, né. Daqui pra lá. Aí, ele vai pedir pra desembalar. Alguma coisa do tipo, eu acho. Ó. Daqui pra cá. Aí, já pegamos um. E vai ser o segundo. Até que vai ser rápido. Porque é só virar o guindaste. Não precisa baixar muita corrente ali, ó. Ó. É o último. Que é o teto. Componente de teto, né. Eu acho que ele vai pedir pra desembalar ali. Quer ver? Desempacotar. Acredito eu, né. Vamos ver? Não. Já pediu já pra gente... Vou até deixar aqui, ó. A gente vai tá trazendo o maquinário aí de concreto, né. Pra gente poder concretar ali, ó. Jogar concreto aqui. Então, vamos lá. Pronto. Tá carregando aqui, ó. Só encher lá. Descarregar ali, ó. Concretar no caso, né. Aqui é rapidinho. É coisa pequena, né. Trinta e sete por cento, já. É poquito. Sessenta e cinco. Oitenta e três. Noventa e um. Cem por cento. Beleza. Vamos ver o que ele vai pedir. Ah, agora é aqui, ó. Legal. Encher a lajinha ali, ó. O buraquito. Também eu acredito que seja ir rápido. Setenta e oito. Oitenta e cinco. Deixa eu desligar aqui pra passar pro lado de lá, ó. Aqui, ó. Opa. Cem. Quer mais? Ah, agora é pegar a parte e colocar aqui, ó. E vai vir mais concreto, tá. É só sair daqui, ó. Pegar aquelas partes ali com o guindaste. Que já tá aqui perto, ó. E tampar ali, né. E vai concreto aqui em cima, ó. Parece que é uma chapa, né. São duas. E mais concreto depois. Quer ver, ó. Ó lá, concreto. Então vamos virar esse aqui pra cá. Deixar esse aqui intocado aqui, ó. Pra não nos atrapalhar. E eu saio aqui por trás mesmo. E mete concreto ali, mano. Vai ser rápido também. Mas eu acho que eu vou ter que pedir outro caminhão. De concreto, né. E só esse aqui eu acho que não vai dar, não. Ah lá, já tá acabando o concreto, ó. Beleza. Vamos pegar concreto aqui, então, é. Vou chegar aqui, ó. Concreto. Ligar. Rapidinho, filho. Papo um bola. Noventa e cinco. Noventa e nove. Sem. Agora ele tá pedindo pra gente limpar a área aqui, né. Só tirar o braço aqui. Aí, já era. Pegar o pallet lá. Vou deixar o caminhão aqui ainda. Que é pallet que a gente tem aqui no cantinho aqui, ó. Só vim aqui pegar ele. Dois. É os dois últimos, né. Aí, vai bater. Aí, bateu no guincho. É, mas a gente tem muito mais pallet, né. Tá pedindo dois. Vai sobrar quatro. Caramba, mano. Aonde que a gente vai usar o outro? Será que vai ser um navio? Ó, pegar esse aqui mesmo, ó. Ó, o primeiro que engatou ali. É o primeiro que pega. Olha lá. Agora a gente... Ixi. Vai ter que perfurar aqui, galera. Você acredita? Vai ser quatro perfuração, eu acho. A gente vai ter que tirar tudo ali, ó. Deixa eu organizar aqui, que eu vou ter que pegar a perfura-clis lá. Vou organizar esses caminhões aqui. Porque... Ah, eu acho que dá pra entrar com a perfura-clis aqui e furar aqui. Vou lá pegar lá. Ó, chegamos. Só descer ali e pegar o cano. Eu já ensinei vocês como é que perfura um solo, né. Pegar o cano que tem a faixa amarela ali, ó. E colocar aqui. Agora a gente erga esse aqui todinho. Posiciona a máquina ali no furo, né. Que é aqui, ó. A gente tem que descer. Opa. Tem que descer ele, né. Aqui, ó. Vê se encaixa ali, ó. Ó, não vai encaixar. Tem que ser um pouquinho mais pra trás, né. Ó, não vai dar ainda, ó. Ah, deu. Só encaixar, ó. Perfura. Segura pra baixo. Vai furando. Vai furando até encaixar tudo ali, ó. Eu só tô baixando a broca, tá. A hora que acendeu o azul ali, aí eu desço a outra broca, ó. Agora eu tô descendo a bloca... A bloca interna. Pra fazer perfuração, ó. Ó, ficou amarelo lá. Agora eu subo. Subo um pouquinho aqui, ó. Viro aqui do lado. Dou uma balançada. E tento perfurar mais ali, ó. Agora eu desço ali, ó. Entro no máximo. E perfuro. Fica descendo a broca interna de novo. Vamos ver se vai encher amarelo ali, ó. Tá enchendo, ó. Ó, tá enchendo. 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 A hora que ela parar, daí tá perfurado. Ó. Foi. Foi. Isso aqui é o máximo. Agora eu subo. Subo a bloca interna lá, ó. Lá de dentro. Venho pra cá. E tiro a terra. Beleza? Agora a gente vai pegar o segundo cano. Pra posicionar ali, né. Beleza. Desce. O cabo de aço, né. Pra pegar o caninho ali, ó. Beleza. Pegou. Só trazer pro local dele aqui, ó. Aí, encaixou. Opa. É... Eu tenho que dar uma rézinha. Senão o braço tá atrapalhando ali, ó. Aí, beleza. E agora a gente faz a perfuração... Dele. Do mesmo jeito que a gente fez com o outro, tá. É só colocar ele pra dentro ali, ó. Conectar. Baixar isso aqui, ó. Tem que dar 75% lá em cima, ó. 75. Beleza. Aqui já tá perfurado, galera. É só tirar daqui, ó. Eu tô com problema na garganta, tá. Então se eu der uma raspadinha na garganta, eu peço escuro. E agora jogar o concreto ali. Do mesmo jeito que eu fiz aqui... Eu vou fazer do outro lado. Tá. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui... Eu faço do outro lado. Daí eu volto pra jogar o concreto com vocês aí. Beleza. Ó. Tô terminando esse buraco aqui. 75, ó. Terminamos. Agora a gente vai jogar o concreto aí, tá. Então é só... Tirar isso aqui um pouquinho pra trás, ó. Pra não atrapalhar a gente vir com... O concreto aí, ó. Então 75 perfurado. Agora o concreto nele. Pega aqui, ó. Leva a bomba pra lá. Vamos ver se a gente consegue enxergar certinho ali. Dá. Beleza. Vamos levar a bomba no outro lá primeiro. O branquinho tem que sumir, né. Que ele vai lá pra dentro lá. Aí, ó. Ó lá. 76. Tem que completar 100%. É demoradinho, né. E aqui vai tá pronto. Daí a gente vai e joga no outro. Eu vou deixar... Um pouquinho mais pra cá. Aí, já era. Ó como demora. Ó. Tá chegando, ó. Ó lá. Deu. Beleza. Para. E agora a gente vem aqui no outro aqui, ó. Eu não sei se no outro vai dar pra gente trazer aqui. Aí, ó. Ah, deu, ó. De boa. Vou só virar aqui pra vocês verem. Vamos ver se vai cair lá. Opa. Aqui. Deu certinho, ó. Vamos ver se vai contabilizar lá, né. Ó. Tá muito alto. Aí, agora tá... Agora tá enchendo, ó. Só falta o cimento pra acabar, quer ver? Não, deu. Deu pra encher. Beleza. Pode parar ali, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos ver o que ele vai pedir ali. Ah. Tá. É só trazer os objetos pra cá, ó. Que a gente vai ter que buscar lá no maquinário lá, né. Então eu vou recolher todo esse material aqui. Só vou deixar concreteiro. Porque eu acho... Eu acho que a gente não vai precisar mais de concreto, não. Mas eu vou deixar aqui por medida de segurança. Ok. Agora a gente vai ter que tirar tudo ali, ó. Tinha dois canos que tava aqui, ó. Dois canos igualzinho que a gente fez esse muro aqui, ó. Ele estava aqui do ladinho. Eu não vi. Eu entrei no guindaste. Lá puxei eles pra fora. Eles criaram esses pilares aqui. Tá vendo, ó. Agora ele tá pedindo pra gente tirar essa marcação daqui, ó. Pra gente tirar esse caminhão daqui, no caso, né. Pra poder dar continuidade. Eu acredito que vai mais pilar aqui. Então eu só vou afastar esse caminhão daqui. Só pra mim ver o que ele vai fazer ali, ó. Vou tirar e deixar ele aqui no canto aqui, ó. Vou pedir pra cavar ali. É, jogar o... Jogar esses paletes que tá sobrando aqui de metal ali, né. Então beleza. Vamos trazer pra cá, ó. Pegar esses paletes que tá aqui. Vou pegar até esse aqui que tá aqui do canto aqui, ó. São quatro. É os quatro no último, ó. Aí eu acho que a gente vai lá pegar o barco, né. Pra trazer pra cá, né. Eita, quebrou a caixa. Beleza. Agora ele deu o material pra gente trabalhar aqui, né. Fazer a montagem da peça aqui, né. Então vamos pegar esse cano aqui da ponta. Vamos colocar lá na outra ponta primeiro, né. Pra não atrapalhar a gente aqui, ó. Colocar aqui, ó. Aí pega esse daqui. Coloca na ponta do lado de lá. Pra não atrapalhar a gente no esquema aqui, ó. Coloca aqui. Eita. Calma. Aí, beleza. Bora, pega o outro. Nossa, tem umas pecinhas pequenininhas ali, né. Coloca ali. Aí, beleza. Pega esse outro aqui. Coloca aqui. Aí, já encaixou tudo. Agora é lá pegar o barco, né. Deixa eu tirar esse gancho daqui. Eu não sei aonde que ele vai colocar o barco, né. Então a gente vai ter que ir lá com o nosso caminhão. Que é empresa, frota. Vamos entrar aqui no caminhão, ó. E ir lá na loja e comprar, né. Eu não sei se vou ter que levar o Mook lá ou se vai descarregar automaticamente nele, né. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ó, não é aqui ainda. É no porto, ó. Pode ver que tá marcando aqui no porto, ó. Tá vendo, ó. Eu vou ter que ir com ele ali. Então vamos lá, então. Vamos lá pegar. Ó, chegamos. Eu acredito que esse Mook aqui não aguenta. Acredito eu que não aguente. Vamos ver? Eu vou ter que pegar o outro Mook lá. Esse aqui não vai aguentar, não. De jeito nenhum. Mas só pra gente dar risada, vai. Só pra gente dar risadinha. Olha lá onde que é o... Que pega ele aqui, ó. Olha, rapaz. Aguentou. Eita. Cala a boca, Jão. Ó, aguentou, cara. Que barato, mano. Aí, já era. Era só ele mesmo? É, só ele, ó. Vamos levar pra lá. Ó. Eu não vou conseguir descer com esse barco aqui. Eu acho que o guindasso vai ter que pegar daqui de cima, ó. Eu acho que o guindasso vem aqui onde que eu estou. Tentar encaixar bem aqui no cantinho, ó. Aí, beleza. Eu acredito que o guindasso pega ali. Quer ver? Vamos ver. Eu acho que dá. Vai dar. Deu, ó. Certinho. Vamos encaixar por cima. Sem bater o barco pra não furar ele, né? Ó que da hora. Aí é top, hein. Pra afastar um pouquinho a câmera, assim, ó. Ó. Só baixar agora, ó. Pum. Beleza. Eita. Tem mais coisa pra gente pegar lá, ó. É a parte de cima do barco, ó. Ele não tá aqui. A gente vai ter que ir lá pegar. Vambora. Ó. É só comprar a peça aqui. Eu acho que é canhão, né? É o canhão aqui, ó. Comprar. Já era. Eu acho que vai ser aqui. Ah, tá aqui do ladinho, ó. Será que eu consigo pegar ele aqui já? Só falta não conseguir levantar o canhão, cara. Sério. Levantou um barco grandão daquele lado de madeira. E não consegui levantar o canhão. Daí você tá de brincadeira comigo, né, tio? Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, hein. Quer ver o canhão ser pesado pro Mook? Quer ver? Não, deu. Por quê? Ah, tá. Aí, beleza. Eita. Só levar lá? Ó, chegamos. Galera, e eu falando canhão, canhão, canhão. Esse aqui é o cubo que vai lá em cima. Esse é o cubo que vai lá em cima da peça. Acho que o canhão vem depois. É que eu vi a foto do canhão ali e falei canhão. E não é. É a peça que vai lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Rapaz, não acredito que eu falei isso. Vamos lá pegar. Ó a distância que é o negócio. Rapaz, não vai pegar, não? Aí, ó. É essa peça em cima, ó. E eu falando canhão, canhão. Da onde, Jão? Cara, a gente vira o lado da câmera, a gente se confunde tudinho. Beleza. Agora é só tirar as coisas aqui, ó. Ô, louco, mas já... Será que já terminou? Será que já terminou? Deixa eu ver. Ele pede pra tirar isso aqui. Tiramos. Ele pede pra tirar eu... Daqui. O outro caminhão dali. Tá, vamos tirar esse caminhão daqui. Tá. É só falar com o tio. Ó, terminamos, cara. E aí, tio, tá pronta aí a bagaça? E aí, tio, tá pronta aí a bagaça? Terminamos, cara. Limparam o canteiro de obra. Eita. Será que eu tenho que tirar daqui? Aí, ó. Já era. Rapaz. Não foi demorado, não. Foi rápido. Show de bola, hein. Aí, ó. Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos colocar uma ideia aí bem bacana. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Olha aí. Olha lá, ó. Top, hein. Aí, ó. Aí, ó. Agora sim. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.